Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui pra gravar a comparação entre esses três pincéis aqui. Eu gravei já faz algum tempo, alguns meses atrás, um vídeo que era uma tag respondendo perguntas sobre pincéis. A tag se chamava Apaixonada por Pincéis, se eu não me engano. Dei uma olhadinha no meu canal, faz poucos meses que eu gravei essa tag. E até eu comentei, se vocês quisessem, eu poderia fazer a comparação entre os pincéis Kabukis para aplicar base. São esses flat Kabukis. Eu tenho o da Sigma Original, que é esse daqui. Esse daqui é o da Sigma Original, que eu comprei no site da Sigma mesmo. Eu tenho um da Sigma do AliExpress, aquele Stingling. Esse aqui. E tenho esse aqui da Macrylan. O da Sigma é o F80 e esse da Macrylan é o B115. Eu vou comentar então o que eu acho de cada um deles. Primeiramente eu vou comparar os dois da Sigma, o Réplica e o Original. Esse daqui é o Original e esse daqui é a Réplica. O Original, ele é um pouquinho maior, né? O cabinho, tá vendo? É bem pouquinho a coisa maior. Ele é mais grosso. Ó, esse aqui é o Original. Ele é mais grosso. O meu agora está sujo, muito sujo, porque eu já usei um monte. Mas ele tem maior quantidade de cerdas. Essa parte aqui, ó. Esse daqui é mais grossa, tá vendo? Do que esse aqui. Esse aqui é mais molinho e esse aqui é bem firme, ó. Esse aqui já é mais molinho. Ó, esse bem firme. Na aplicação, se eu vejo alguma diferença. Quando esse daqui tá bem limpinho, ele aplica mais rápido, sem deixar aqueles risquinhos. Sabe aquelas marquinhas de pincel? Se ele estiver bem limpinho, ele não deixa. Ele aplica bem mais rápido. Ele também é mais pesado. Esse aqui é super levinho, esse aqui tem um pezinho. Ele é pesadinho. Esse daqui ele aplica super bem também. Só que eu acho que ele marca levemente. Mas nada assim que você não possa usar. Eu acho que dá pra usar tranquilamente. Ele aplica muito bem. Mas assim, esse original aqui é levemente melhor, assim. Eu sempre uso ele. Mas não vou te dizer assim, nossa, que diferença. Agora eu vou te dizer, nossa, que diferença de preço. Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei esse aqui no site da Sigma. Mas eu vou pesquisar. Se eu olhar, eu vou colocar aqui na tela, em algum cantinho da tela. Pra vocês verem. É em dólares. Você corre o risco de ser taxado. Eu quando eu comprei, eu não fui taxada. Eu comprei ele e mais um outro pincel. Deu menos do que 50 dólares. Já com o frete, já deu menos que 50 dólares, eu acredito. Ou passou um pouquinho, não me lembro muito bem. Mas eu não fui taxada. Mas você corre o risco de ser taxado. E tem que pagar frete também. A Sigma não entrega... Não tem frete grátis. Eles cobram o frete. Então dependendo do tipo de frete que você escolher, pode ser que saia muito caro. Esse daqui eu comprei no AliExpress. Ele foi frete grátis. Eu não paguei o frete dele. Eu comprei, acho que só ele, desse vendedor. Só esse pincel. E ele custou 7 dólares. Se alguém se interessar, deixe no comentário que eu até digo qual o link que eu comprei. Chegou. Demorou bastante pra chegar esse pincel. Acho que demorou uns 3 meses. 3 meses e meio. Mas chegou. Normal. É um pincel legal. Agora comparando com esse pincel aqui da Macrylan. Esse da Macrylan, ele é bem maior do que o da Sigma. Como vocês podem notar, ele é bem maior. A quantidade de cerdas, eu diria que é a mesma. Ó, não vejo diferença. Só que ele é um pouquinho mais molinho. É outro tipo de cerda, né? Esse aqui da Sigma, ele tem as pontinhas clarinhas. Só que agora ele está sujo, né? Ele tem as pontinhas mais clarinhas. E esse aqui, ele é todo escuro. As cerdas estão um pouquinho mais moles. Eu gosto mais desse aqui pra aplicar coisas mais líquidas, como o BB Cream. Pra isso, eu acho ele legal. Pras outras coisas, ele acontece a mesma coisa que o outro pincel aqui, aquele réplica. Ele deixa um pouquinho mais marcado. Mas também não é nada que você não possa usar. Não é assim, nossa, que pincel horrível, eu quero jogar fora. Não é. Ele é muito bom. E eu não sei quanto que ele custa, mas eu acredito que custa uns 20 e poucos reais. Não sei exatamente o preço dele. É, minha mãe que me deu esse pincel. Ela tem uma loja de cosméticos. Então eu peguei lá na loja da minha mãe. Ótimo pincel, sabe? Porque você que não quer comprar alguma coisa do exterior e correr o risco de ser taxado, de não chegar o produto, você tem medo de comprar coisa pela internet ou comprar fora, esse daqui é um ótimo pincel. Recomendo. Eu não vou dizer que eles são todos idênticos, iguais, iguais, iguais. O meu favorito é o original da Sigma. Mas não vou, como eu já falei mil vezes aqui, não é assim aquela extrema diferença. Eu só acho que ele aplica mais rápido, sem deixar as marquinhas. É só isso que eu acho de melhor nele. Eu já lavei todos eles, nenhum enferrujou, não aconteceu nenhum problema. Olha, esse daqui eu acredito que seja madeira mesmo. Não dá pra perceber se isso aqui é madeira ou não. Eu nem sei dizer se eles são todos de madeira. Esse aqui é mais leve, eu acredito que não seja madeira ou seja algum ou... É o mais leve de todos. Esses dois aqui é o mais pesadão ainda, é o da Sigma. Mas esse também tem um bom peso. Não posso dizer pra vocês, não comprem o da Sigma, você vai se arrepender. Não, você não vai se arrepender. É um ótimo pincel, maravilhoso. Gosto muito. Posso colocar nessa comparação também, esse daqui da Shiseido, ó. É um pincel também kabuki, só que ele tem um corte na diagonal. Ele é bem menor do que os outros. Tá vendo? Bem menor mesmo. Ele é pequenininho. E ele é caro, então assim, esse daqui eu de fato não recomendo ninguém a comprar. A única vantagem que eu vejo nele é pra ele ser bem pequeno, ele cabe em qualquer necessaire. Então, ele aplica bem, assim, aplica super bem a base, não deixa marcado. Só que assim, como ele é muito pequeno, demora muito. Eu acho ele mais legal, assim, pra um corretivo do que pra passar a base no rosto inteiro. E ele custa uns 100 reais, mais ou menos, o pincel não é barato. Então eu não recomendo comprar esse pincel aqui. Eu não sei se você gosta de colecionar, ou você... Sei lá, por qualquer motivo você queira comprar, mas não acho grande desvantagem ter esse pincel. E também não acho que você tem que ter três pincéis de base, um só tá bom. Eu comprei porque eu fui querendo testar. Se você não tem muito dinheiro pra gastar, muito dinheiro pra investir, você não gosta de comprar pela internet, ou não ter cartão de crédito, até no AliExpress você pode comprar por boleto bancário, mas na Sigma não. Então eu recomendo esse tom aqui lá. Se você tá começando, principalmente, nossa, isso daqui vai te ajudar muito. Porque eu particularmente não gosto daqueles pincéis língua de gato, como esse daqui, pra aplicar base. Eu acho que demora um monte, fica marcado. Não uso esse tipo de pincel. Então se você comprar um desse daqui, você vai ver a grande diferença que tem. Então eu recomendo, todos eles eu recomendo. Se você gosta de comprar pelo AliExpress, indico comprar esse pincel. Não vou dizer que ele é idêntico da Sigma, ele não é idêntico. Ele é um... Ó, as cerdas deles são até mais compridas. Ele demora um pouquinho mais pra aplicar ele com... Com qualidade, assim, né, sem deixar marquinhas. Às vezes, inclusive, eu tenho que dar umas batidinhas, assim, com a mão pra tirar os risquinhos. Mas é um ótimo pincel. É melhor do que o língua de gato, mil vezes. E o melhor de todos, infelizmente, é o mais caro, né. Muitas vezes isso acontece. Quer dizer, muitas vezes acontece de o produto não ser caro, né. Ser mais barato e ser tão bom ou até melhor do que um caro. Do que um importado. Nesse caso, eu não posso ser falsa em dizer que o pincel da Sigma é ruim. Ou que é idêntico a esses outros. Não é. Mas eu não acho que a diferença seja gritante. Que seja aquela coisa, meu Deus, é mil vezes melhor. Não. Então fica a critério de vocês. A escolha de vocês. E é isso daí. Não tem mais o que dizer. Acho que eu já me enrolei um monte. Eu falei mil vezes a mesma coisa. Você já deve estar cansado de me ver repetindo, repetindo a mesma coisa. Mas se você gostou desse vídeo. Não esqueça de avaliar clicando em gostei pra mim. Se inscrever aqui embaixo no meu canal. Porque assim você me ajuda ao crescer com o canal. E também vai ficar por dentro de todas as novidades. Você vai ser um dos primeiros a assistir os vídeos novos que eu postar. Se você gosta muito do meu canal. Ou gosta muito de mim. Sei lá, meu amigo aí. Que me conhece pessoalmente. Faz o favor de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Aqui embaixo. Acho que você curtiu o vídeo. Já aparece ali as opções. São os botõezinhos das redes sociais. Facebook. Tem Google+. Tem vários Twitter. Tem várias redes sociais. Então compartilhe nas suas redes sociais. Pra você me divulgar com seus amigos. O meu canal crescer cada vez mais. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Ah, já falando das redes sociais. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu tenho uma fanpage do Facebook. Que é Julago Makeup. Eu vou deixar o link dela aqui também. Eu sempre deixo os links na caixa de informações que tem embaixo do vídeo. Aqui embaixo do vídeo vai ter uma caixinha de informações. Ali eu deixo o meu blog. Deixo as minhas redes sociais. Então clica ali e me siga. No Instagram é julago1. Arroba julago1. É isso aí pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau.